A gente continua falando sobre a importância da tecnologia, que também passa a ser utilizada no controle, combate e prevenção da dengue. Aliás, nós vivemos aí um problema relacionado ao aumento de casos de dengue e a tecnologia agora também vai servir para inclusive prever surdos dessa doença. Dá só uma olhada na reportagem. O histórico de casos de dengue em um bairro, o número de moradores, a temperatura e a quantidade de chuva são alguns dos dados que ajudam no cálculo das probabilidades de um surto da doença que é feito neste modelo de aprendizado de máquina. É um software de computador que faz uma análise dos dados que existem, dados passados, e ele consegue obter algumas informações sobre o que ocorreu com os casos de dengue no passado, como se estivesse extraindo padrões desses dados no passado. Então, o modelo de aprendizado de máquina é um software de computador que vai gerar essas produções. O programa consegue prever epidemias de dengue, chikungunya e zika vírus com até três meses de antecedência e tem uma taxa de acerto de três em cada quatro surtos. Para isso, utiliza dados já existentes em bases públicas, como no sistema de saúde. O estudo foi realizado em 160 bairros da cidade do Rio de Janeiro, num período de cinco anos. A ideia é que o modelo possa ser utilizado também em outras cidades do país. E uma novidade desse software é que ele consegue explicar o motivo da previsão que realiza. Os modelos que existem, geralmente, usam alguns modelos de aprendizado de máquina que a gente chama de caixa preta. Quer dizer, você põe as entradas, ele te dá a previsão, mas não diz por que aquela previsão foi feita. Então, agora, com o nosso modelo, que a gente prove essa explicabilidade, o agente de saúde vai ter muito mais confiança de seguir aquela previsão, pelo menos entender como que ela foi feita, para daí o agente de saúde poder usar o seu próprio conhecimento para tomar as decisões.